Boa tarde pessoal, aqui agora eu dar início, né, fazer os extratos, olha que coisa linda, que veio da fazenda Santa Fé, aqui está a colheita dos tomatinhos, que o espreitador do sertão colheu essa semana e trouxe para a mãe dele fazer os extratos para a gente usar em família, né, para a gente ter na nossa mesa um extrato saudável. Então, eu quero dizer para vocês que é muito bom a gente ver a colheita linda desse jeito, olha que maravilha, que benção, que cor maravilhosa, né, como é bom a gente plantar e ver os frutos botar e a gente fazer o que tem vontade. Então, agora de tarde eu estou feliz porque eu vou fazer os extratos, é uma terapia para a minha saúde, a minha doença é mais falta de serviço, quando traz assim eu gosto de fazer. Então, boa tarde, um abraço para todos e eu só tenho que dizer, né, que muito obrigada a todos, né, e aqui estou com a mão na massa para fazer os extratos, né. Boa tarde, que Deus abençoe, que é bom demais trabalhar, trabalhar, faz bem para a saúde, gente. Vou colocar a mão na massa agora, com cheiro a todos. Os extratos, a família, cheiro a todos, né. Aqui no muro continua tendo também, eu cato aqui nos meus pezinhos aqui, olha. Olha o pé ali, como está, está cheio de tomadinha também, mas hoje eu vou aproveitar. É o que veio da Santa Ferre. Boa tarde, gente. Aqui é para completar o verde com as flores, a natureza. Então, só tenho que dizer muito obrigada, meu Deus, por tantas bênçãos que temos para respirar, o ar para respirar e a mão para trabalhar e o amor para dar a todos. Cheiro a todos. Tchau, tchau, galera, boa. Cheiro, gente, tchau, tchau.